Ó rapaziada, eu tô com essa motinha aqui, eu vou contar um exemplo aí pra vocês, caso salve vocês também. Essa twist aqui, ela chegou aqui, que o rapaz tinha trocado instalação, retificador, está todo magnético. Trocou um bocado de coisa aí e a moto não tava dando carga na bateria. Ah, assim, suspeitava que ela não tava gerando, só que o problema é que ela comia, tava comendo carga da bateria, né? Aí, o que é que foi feito aqui? Mesmo ter colocado tudo novo, o problema da moto era simplesmente o painel dela. Certo? O painel dela, ele... Tem um componente eletrônico nele, e quando ele entra em curto, ela fica descarregando a bateria, inclusive ela até botou também em inição nova. Não tem nada a ver com o problema da bateria, né? Segundo ele, tava sem gerar, descarregando a bateria, essas coisas, mas não era nada disso. A moto tá gerando, só que quando você deixava a moto de um dia pro outro, ela descarregava a bateria, que tem alguma coisa roubando corrente. Aí, assim, ela... Desliguei a conexão aqui do painel, parou de descarregar. Que aí, que acontecer com vocês, vocês... Desliga o conector do painel. Se você ver que ela descarrega do dia pro outro, você desliga o conector do painel. Desligando o conector do painel, aí você vai ver que ela vai parar ali e descarregar. Aí, o que é que é feito aí? Como ele é eletrônico, não se desmonta pra consertar. O correto é trocar. Aí, eu tô passando esse vídeo aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só pra trazer esse conhecimento pra vocês. Caso aconteça com vocês, vocês não se desesperem, não gastam à toa, que nem o dono dessa moto gastou. Eu disse a ele, eu digo, é... Testei todas as peças. As peças originais que estavam na moto também, eu testei. Tava tudo filé, retificador, estator, instalação também tava ok, né? A instalação dela aí, trouxe numa bolsa. Eu fiz todo o teste de continuidade usando o multímetro. A instalação tava tudo correto. Não tinha fio quebrado, não tinha fio queimado, nem nada. Aí, tô passando esse bizu aí. Porque se a casa acontecer com vocês, vocês já sabem como... É, como testar, né? Que twist, ela é um pouco complicada. É, quando acontece esse tipo de problema, né? De... Da moto ficar descarregando a bateria. Depois eu vou trazer um vídeo aqui como... Como fazer todos os testes, todos os componentes. Porque aí você não sai trocando peças em vão, como o dono dessa moto fez. Trocou peças e não conseguiu achar o defeito. Eu digo, traga pra cá, que a gente dá uma olhadinha agora com calma, sem pressa, entendeu? Com muita paciência, a gente consegue resolver. Então, o dono foi muito impaciente, que é uma moto pra trabalho. E de outra solução também, né? É, foi obrigado fazer isso. Então, esse vídeo aí é só pra concentrar você nessa situação. Acontecer com você, faça isso. Você testou ali, tá tudo ok. Desliga o painel. Porque 70% dessas motos que começam a descarregar a bateria, é porque o painel, ele entra em curto. Aqui o painel entra em curto. Outra coisa, o painel dela, ele tem um fusível. Aqui na parte, numa caixinha que tem aqui na parte da matéria. Você tira o fusível e deixa o painel desligado. Se não quiser desligar o conector, desliga só o fusível. Somente ele já resolve o problema. Entendeu? Já consegue resolver. Porque como esse bicho é eletrônico, tem capacitor, tem diodo, tem tudo dentro do painel, ele não vai estourar o fusível. Porque se ele estourasse, o que é que acontecia? Não ia descarregar o painel, ia ficar sempre estourando o fusível. Mas como ele é pelo componente da placa dele, aí isso descarrega a bateria e não estoura o fusível. Certo? Então, esse vídeo aí foi só para conscientizar vocês e ajudar vocês a não gastar em vão. Então, inscreve no canal, deixa o seu like aí, ajuda a gente. A gente vai trazer mais novidades para vocês. Passei uns dias aí viajando, não gravei mais. Agora eu estou gravando esse primeiro vídeo, né? Hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Vamos voltar às ativas. Precisei fazer uma viagem, vamos voltar às ativas. E agora, vamos trazer mais conteúdo.